Muito bem, voltamos então para o último bloco da TVCDL de hoje, recebendo aqui em nossos estúdios a professora Liane Simões, secretária da mulher aqui no município de Garanhuns e também a professora Amanda Vanderlei, ela que é engenheira civil, empresária e está aqui conosco também para falar sobre a presença feminina na sociedade atual. Momento esse que nós estamos aproveitando para fazer também o nosso programa na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Professor Amanda, nós falávamos anteriormente justamente a respeito da lei Maria da Penha e outras leis que garantem alguns direitos às mulheres, mas também eu tenho ouvido de algumas pessoas, de alguns professores que hoje é muito mais difícil estar na sala de aula pela conscientização, vamos dizer assim, dos adolescentes e das adolescentes quanto aos seus direitos. O que tem sido, embora a senhora seja professora universitária, não é, não sei, é professora da rede de ensino, rede estadual? A ideia é jogar na municipal. Mas só da faculdade, né? Só da faculdade, é isso. Professora universitária, então, mas a senhora tem conhecimento de caso claro para falar sobre esse tema. Como é que tem sido o relacionamento professor e estudante na sala de aula, principalmente com as mulheres? É mais difícil hoje ser professor ou não? Não, é, culturalmente, né, a mulher ela já tinha um papel maior de ser professora dentro da sociedade, né? Quando a gente vê, alguns anos atrás, você, as primeiras profissões femininas eram, era ser professora. Então, hoje, o papel da mulher em sala de aula não enfrenta grandes resistências. Então, ainda chama atenção mulheres como professora de engenharia de cursos ditos como masculinos. Mas isso aí a gente, aos poucos, a gente está mudando essa percepção. Quando a gente entra em sala de aula e mostra o conhecimento e muda um pouco a visão do aluno para algumas profissões que eram ditas masculinas, e aí quando mostra que, de fato, já tem experiência na área, tem conhecimento, então essa percepção começa a mudar um pouco, né? Como é que é o seu trabalho de consultoria empresarial? É, especificamente na área de engenharia, e aí, né, esse trabalho tem uma demanda, vamos dizer assim, significativa para a região a qual você está inserida hoje com o seu trabalho? Sim, a parte da consultoria, ela vem justamente buscar todo o conceito de Johnson Time, Lean Construction, todo o conceito de planejamento estratégico aplicado aí à construção civil e também ao comércio e à indústria. E isso aí está muito forte, então, está crescendo, cada vez mais crescente, essa aplicação dessas ferramentas dentro do município e região também. Então, essa aplicação dessas ferramentas, então, era bastante utilizada na indústria. Então, hoje a gente está trazendo para comércio e está trazendo para construção civil. Então, tem uma demanda significativa e eu observo que o pessoal está começando a buscar esses conhecimentos. Então, está começando a aceitar e querer se capacitar e querer se qualificar. Então, quando a gente observa, quando a gente olha, que hoje, antigamente, a construção, o comércio era visto de uma forma que não se falava muito em produtividade. Então, o acesso era mais fácil, vamos dizer assim. Então, as pessoas tinham, não se falava tanto em redução de custo, não se falava tanto em ganhos de produtividade, não se falava tanto em qualidade. Hoje, para se manter firme no mercado, precisa ter todos esses requisitos para fazer um papel diferente, para se manter à frente da concorrência. Então, os empresários estão começando a procurar e eles já estão percebendo que, para se manter no mercado, precisa investir em qualificação, em capacitação do mercado de trabalho. Esse investimento, em alguns programas atrás, nós falamos com professores, diretores de escolas e falamos justamente sobre o empreendedorismo aqui em Garanhuns. E aí eu fiz uma pergunta a eles, que eu gostaria de repetir essa pergunta para você e para a professora Eliane. Não me parece, talvez a gente não tenha muito acesso, que as escolas, as universidades, com algumas raras exceções, trabalhem especificamente com disciplinas ou com grades curriculares voltadas para o empreendedorismo. E aí muitas pessoas se lançam no mercado de trabalho como empresárias, muito mais por questões de características natas, de serem empreendedores naturalmente na sua vida, mas não tem uma formação para encarar essas exigências mercadológicas. A mulher tem essa facilidade maior de ser empreendedora, ou mesmo assim, independentemente da questão de gênero, seria preciso e necessário uma disciplina de formação em empreendedorismo? A disciplina, ela vem para contribuir, ela mostrar, dar o norte, dar os segmentos de como você empreender. Mas é importante no começo, na hora que você resolve ser empreendedor, você ir para uma área de trabalho, um segmento que você tenha paixão, que você goste realmente. Porque você vai estar diariamente trabalhando e convivendo com aquilo que você escolheu. Então, não procurar aquilo que é mais rentável, mas sim procurar aquilo que lhe dá mais prazer. Então, hoje as instituições de ensino, os estudos federais, as universidades, então, para cursos de engenharia já tem as disciplinas de empreendedorismo na grade curricular. Isso ajuda bastante, né? Isso já está ajudando bastante. Muito bem, professora Eliane. Falta ainda essa formação educacional para a área empreendedorista, principalmente com características voltadas para as mulheres? Certamente, Luciana. Eu costumo dizer que ser empreendedor é uma questão nata. As pessoas se descobrem. Você não constrói um empreendedor. Ele nasce empreendedor e às vezes descobre ao longo do tempo. Descobrir passa exatamente pelo sentido de você especificar determinados comportamentos que você vai aprender também na escola. Não só na escola, mas também na escola. Quando você fala que as escolas não colocam uma disciplina de empreendedorismo, é porque nós temos uma educação muito mais depositária do que formadora. E isso não é uma característica das escolas de primeiro, segundo, terceiro, universidade, não. Eu continuo dizendo que as universidades são informadoras e não produtoras de empreendedores para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. As mulheres, aí vamos para as mulheres, as mulheres têm naturalmente uma condição diferenciada, não porque elas nasceram diferente dos homens, mas porque culturalmente elas foram criadas para serem muito funcionais. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser a psicóloga, ela tem que ser a empregada doméstica, ela tem que ser a economista da casa. Então, por essas habilidades que culturalmente são imputadas à mulher, são colocadas para que a mulher faça, porque ela precisa disso, ela vai para o mercado de trabalho com muito mais ímpeto, como falou a Amanda, se arrisca muito mais e tem uma possibilidade maior de dar certo. Porque ela consegue ver toda uma questão holística daquele trabalho onde ela está inserida. e isso é a vantagem que a mulher tem. Nós temos no nosso país, especificamente por uma questão econômica, o empreendedorismo de necessidade, e por isso que nós quebramos tanto, às vezes, os nossos negócios, porque são empreendedores que se lançam no mercado sem ter uma base, um alicerce comum de conhecimento, mas que tem a vontade. Vontade é muito pouco para se empreender. É preciso se aliar à questão nata, à vontade, mas também às especificidades que a gente vai aprender através da informação. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa da TV CDL de hoje. Infelizmente, como a gente fala em todos os nossos programas, nós começamos esse projeto com um grande desafio de ter o assunto e oportunidade de chegar ao tempo estipulado para o programa. E, graças a Deus, a gente tem tido a grata surpresa de que os nossos bate-papos, os nossos convidados, claro, são convidados que têm conhecimento acima do nível que nós buscamos e entendemos para este apresentador, que tem as limitações, evidentemente, mas a gente se surpreende, inclusive, com a audiência que nós temos das pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. E aí, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. Realmente, um programa de conhecimento substancial para que você que está aí do outro lado também tenha essa oportunidade de se tornar um empreendedor, de buscar um aprimoramento no seu trabalho ou até mesmo se sentir motivado a buscar cada vez mais o conhecimento e melhorar as condições de uma sociedade. Não somente a você que está, ou seja, a sociedade empresarial, mas uma sociedade completa em todos os níveis. Professor Eliane, mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado nesta iniciativa de hoje. Espero que possamos nos encontrar em outros programas, com outros temas. Sempre muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Luciano, e parabenizo a CDL por essa iniciativa muito boa. Eu não conhecia, mas achei fantástico a partir do momento que eu comecei a seguir você. no Facebook e eu vi seus programas. E não é surpresa para mim, porque você realmente detém muitos conhecimentos. Foi meu aluno, né? Tá bom, então. Essa característica eu vou enaltecer. Fui aluno da professora Eliane. Não tenho muito conhecimento, não, mas eu fui aluno dela. Professora Amanda, muito obrigado. Sucesso na sua iniciativa empresarial, na sua consultoria. A gente sabe que, inclusive, há um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui hoje em Garanhuns com alunos da ESGA, alunos de engenharia, e que estão fazendo uma orientação, um serviço, um trabalho orientado por sua empresa, não é isso? Isso, não. Na realidade, a gente está com o Núcleo de Práticas de Engenharia, na própria faculdade, na ESGA, e aí a gente desenvolve trabalhos de prestação de serviço à comunidade, e paralelo a isso, eu tenho a minha empresa, né? Mas eu sou também coordenadora do Núcleo de Práticas. Então, as pessoas da comunidade, do município, mais voltado para serviços, para as pessoas de baixa renda, que quiserem algum serviço voltado para a parte de engenharia e de arquitetura, com a entrada do curso de arquitetura na faculdade. Então, a gente vai estar colocando, né? A gente vai estar dando todo esse suporte na parte de projetos, laudo técnico. Então, convido a sociedade, a comunidade de baixa renda, que precise, que tenha essa necessidade de fazer esse tipo de serviço, procurar a autarquia, a ESGA, porque a gente faz todo esse acompanhamento por lá também. Muito bem. Sucesso, mais uma vez, portanto, nessa iniciativa. Chegamos, então, ao final do programa de hoje, mais uma vez agradecendo a sua audiência aí do outro lado. Lembrando, os nossos canais de relacionamento, você acessa www.facebook.com.br Info TV Web, agora acertei. www.facebook.com.br Info TV Web. Fui fazer gracinha, quase errei de novo. E deixa lá o seu comentário, tá bom? Ou então, manda e-mail para a gente através do comunicaçãocdlgaranhuns.gmail.com A gente faz o convite para que você permaneça na programação da Info TV Web. Lembrando que toda segunda e quarta, há o programa do Vé e Jeremias. Um grande abraço para você, Vé e Jeremias. E também, nas quartas-feiras, o programa da André Amorim com o Arte e Fatos. No começo da nossa iniciativa, do nosso projeto aqui, eu fiz um lançamento, assim, vamos dizer, uma... como é que a gente diz? Uma disputa? Sei lá. Enfim. Que atingiríamos a marca de 50 mil curtidas em menos de um mês. Passamos de um mês, mas estamos bem próximos desta marca, realmente, de visualizações e de comentários nos nossos trabalhos. Superando, inclusive, Vé e Jeremias e a André, viu? Somos de sucesso. Um grande abraço para vocês. A gente volta semana que vem. Eles vão dar retorno, tenho certeza. Um abraço, tchau. A gente volta na próxima quinta.